Item 29, processo 48.500, 616, 2004, 416. Revolgação da autorização da usina termoelétrica Itatérmica, Pernambuco, otorgada à empresa Itapeçoca Agroindustrial S.A., por meio da resolução autorizativa 143, de 2005, localizada no município de Goiana, no estado de Pernambuco. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chofino. Resolução autorizativa número 143, de 2005, autorizou a empresa Itapeçoca Agroindustrial S.A. a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica, mediante a implantação da usina termoelétrica Itatérmica, Pernambuco. Alegando dificuldades referentes ao fornecimento do gás, a empresa solicitou alteração do cronograma de implantação da usina, assim, por meio do despacho 2179, de 2010, foi fixada a data limite para a entrada em operação comercial das unidades geradoras para 30 de janeiro de 2013. Em 3 de dezembro de 2011, a empresa protocolou petição, por meio da qual solicitou a revogação da resolução autorizativa 143, de 2005. A SCG fez a análise do assunto e opinou favoravelmente pela revogação solicitada, conforme consta da nota técnica daquela área. Por fim, a minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria, é o relatório. Procuradoria. A presença de propósito em contra-respaldo do próprio ato autorizativo está em condição de ser submetida a apreciação do colegiado. Então, de acordo com o inciso 4 do artigo 7 da resolução 145, 2005, a autorização poderá ser revogada por solicitação da empresa autorizada e o próprio ato prevê isso, como disse o doutor Márcio. A SCG constatou que a interessada não celebrou o contrato de uso do sistema de distribuição, contrato de conexão do sistema de distribuição, com a distribuidora local e que não possui contrato firmado no ambiente de contratação regulada. Dessa forma, considerando o pleito da interessada e o parecer favorável da SCG, afigura-se pertinente a revogação da resolução autorizativa 143, 2005. Passa o dispositivo do exposto com base no documento constante do processo. Voto pela missão de resolução com o objetivo de revogar o pedido da Itapeçoca Agroindústria S.A. Autorização otorgada por meio da resolução 143, 2005, para implantação da UTE Itatérmica Pernambuco. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Do indicio de premissão de resolução, com o objetivo de revogar a pedido da Itapeçoca Agroindústria S.A. Autorização otorgada por meio da resolução 143, 2005, para implantação da UTE Itatérmica Pernambuco.